As imagens foram feitas ainda durante a madrugada e olha a situação da região da 44. Ambulantes tomam conta das ruas. Não há controle quanto a aglomerações, muito menos protocolos de segurança aplicados. Até chegar 9 da manhã, que é o horário em que as galerias estão autorizadas a funcionar, a região se torna uma verdadeira feira, funcionando assim, sem regras. Pensando nessa situação, autoridades da saúde de Goiânia resolveram pedir apoio do governo do estado. A gente foi até o COI para ver se eles poderiam nos ajudar, o governo estadual, no sentido das polícias rodoviárias, militar, polícia rodoviária, e a receita estadual, no sentido de regular melhor essas caravanas que vêm até a nossa cidade, especialmente para aquela região. Depois de 120 dias de lojas fechadas, os empresários da região agora que estão começando a respirar um pouco mais aliviados novamente. Precisamos voltar a trabalhar. Nós estamos falando do principal polo empregador, gerador de riquezas para esse estado, é a região da 44. Não dá mais para a gente conviver numa situação igual ela se encontra. Pessoas proibidas de vir, pessoas atacando a região e coisa que não é verdade. A gente está acompanhando como está funcionando aqui na questão das galerias na região da 44. Olha só, a pessoa chegou, passou pela medição de temperatura no pulso, com o termômetro, depois o álcool em gel vai fazer aqui em mim também, olha só. Quanto que deu? 36.1. Depois passou o álcool, passa de cá também. Olha só, aí tem aqui as fichas para o controle de entrada e saída, pega aqui na entrada, quando sai, entrega na saída. A gente vai entrar para ver a situação aqui. Olha só, em todas as galerias a gente tem essa questão aqui da entrada, saída, as demarcações. Olha só como é que está sendo o atendimento, por exemplo, nessa loja aqui. As pessoas ficam do lado de cá, não entram dentro do estabelecimento, tem um cordão isolante ali, que mantém as pessoas do lado de fora. Olha outra loja aqui que a gente vai mostrar. Essa aqui, por exemplo, não está tendo atendimento agora. Mas para quem chega, já tem preparado aqui, olha, o álcool 70, é isso, né, meu amigo? E também o álcool em gel. Olha só, e ainda tem aqui, olha, o termômetro para aferir a temperatura das pessoas. Tudo funcionando normalmente. Nós estamos aqui agora, são nove e meia da manhã. Olha só como é que está aqui do lado de fora. Tudo funcionando. Não tem nada daquela aglomeração toda, o pessoal sem máscara, nada disso. Qual é o problema que a gente identifica hoje? É justamente a questão do horário de funcionamento das lojas da 44, que só podem abrir a partir das nove da manhã. E a questão dos ambulantes, que se juntam aqui das quatro e meia, cinco horas da madrugada, até o momento em que as lojas se abrem. Os comerciantes pedem mais fiscalização quanto aos ambulantes na região. Então, vim aqui falar que é o empreendimento que está descumprindo. Que é a região que está descumprindo, nós não podemos concordar. Nós somos parceiro do poder público, tanto do governo do estado quanto do governo municipal, para resolver as soluções. A gente tem uma equipe fixa de fiscalização ali, da CEPLAN, e também um ponto, um posto fixo da guarda municipal. Mas também seria um ponto que precisaríamos de um pouco mais de apoio da polícia militar, nesse sentido, para que esse combate aos ambulantes se tornasse mais eficaz. Nessa galeria, que tinha 250 lojas funcionando, 40 fecharam as portas durante a pandemia. Com o fechamento de Goiânia para as excursões, compradores e o dinheiro que eles trazem acabam indo para outros estados, como São Paulo. As excursões precisam voltar, de forma responsável, de forma segura, de forma com os protocolos. Nós estamos falando do segundo polo atacadista do Brasil e que nós estamos perdendo para São Paulo. Quando você pega São Paulo, foi o último estado a fechar e o primeiro é reabrir. E muitos que ainda buscam a 44, costumam fazer o bate-volta. Só chegam, compram e vão embora. É o caso do Ricélio, que já volta para a Bahia amanhã. O senhor acha que aqui na região, por exemplo, já tinha que estar voltando, aberto para voltar as excursões e tudo, para trazer o povo para comprar? Tem que voltar, moço. Como é que o cara vai ficar em casa? Se o cara depende do trabalho para poder sobreviver? Tem que voltar ao comércio. O comitê municipal agora espera a resposta do estado. Um pedido formal, então, a esses órgãos estaduais, para aí sim haver uma deliberação por parte desses órgãos e nos dar uma resposta ainda na semana que vem.